Música Vejam todos muito bem vindos guerreiros e guerreiras a mais uma batalha da S7DC E nesse exato momento você acompanha a apresentação da equipe que veio em peso AAA E agora vamos fazer a apresentação da equipe CHN Essa é a apresentação que todo mundo já conhece, aquela apresentação clássica onde a gente mostra o rei, a rainha, o cavaleiro e o guarda de ambas as alianças É isso aí galera Essas são as posições de reinado onde se encontra mais prestígio e onde os soldados são os mais fortes do reino Música A batalha já toma o seu rumo e aqui é onde a gente observa que CHN tem 2.923 pontos e a equipe AAA 1.801 pontos Música Uma hora depois Enfim o rali chegou, aí vocês conseguem observar a equipe AAA não teve efetividade na mobilização E a equipe CHN incrivelmente conseguiu fazer uma excelente defesa Aqui a equipe CHN tem uma estratégia de defesa onde quando eles tomam um rali Eles vão lá e enchem até a tampa de soldado novamente para recuperar aquela perda que eles tiveram no edifício E outro rali aí, falho para a equipe da AAA Olha aí, olha a quantidade de perdas, repare a porcentagem do inimigo e a porcentagem da equipe CHN Ambas rivais, né? E agora a gente está acompanhando aí com exclusividade essa batalha aí que será a época, galera Vai entrar para a história Meu amigo, olha a quantidade de edifício azul ocupado, olha isso A equipe CHN, assim como na partida anterior, vem apresentando aí aquela estratégia de se colocar no centro do campo de batalha E lançar dali algumas mobilizações, alguns ralis poderosíssimos E diferente da partida anterior, agora dessa vez eles estão recolocando aí as tropas que eles perdem nos ralis que eles recebem ataque Em relação à estratégia que a equipe AAA está tendo, não é uma estratégia muito recomendada quando o inimigo está junto ali no centro do campo Seria mais interessante eles se juntarem também ao centro do campo e fazerem ali um páreo Para que se dê uma equilibrada ali na velocidade de ralis que eles estão tendo, certo? Porque o que acontece é que a equipe AAA, eles estão colocando um soldado, um castelo próximo de cada edifício E isso aí não está tendo muita efetividade contra a estratégia que a equipe CHN está tendo Então eles precisam rever essa estratégia se eles quiserem aí ganhar alguns pontos a mais e talvez empatar Ou se possível for até mesmo ultrapassar a equipe CHN na questão de pontuação Aí vocês estão vendo aí a porcentagem da equipe CHN, mais um rally realizado Vamos ver como é que vai sair essa batalha Aí é aquilo que eu falei, estão repondo de soldados até encher Ó, encheu, a gente sabe que encheu porque já está voltando E aí, guerreiro, qual é a estratégia que você teria aqui nesse momento se você fosse da equipe AAA? Me diz aí nos comentários o que você faria nesse momento para recuperar os pontos Fala para mim, diz aí nos comentários A equipe CHN preparou um rally ali, só que o que acontece é que a equipe AAA não deixou guarnição Então ocupou com muita facilidade A equipe CHN está tendo uma postura em campo incrível E enquanto a equipe AAA precisa rever aí a sua situação em meio ao campo, certo? Vejamos aí os dois cavalos Pegasus, duas aparências incríveis Esse cavalo Pegasus dourado é uma coisa rara de se ver, né, galera? É difícil Aqui no reino 101, o reino onde eu estou não tem, não Coisa rara Parabéns pelas aparências aí dos castelos Todos muito bem aparentados Mas a questão aqui é a batalha, né? Então vamos lá Olha só, mais um rally sendo armado ali Já está em mobilização Em andamento Vamos ver se eles tomam O que é isso? O que é isso? O CHN não tem para ninguém Olha só, nossa, tá difícil, hein, pessoal Tá difícil A equipe AAA vai ter que correr muito Esse relatório aqui deu pau a pau, hein, olha aí 47, 45 Olha as baixas As baixas estão quase ali É, já é uma evolução É assim que começa Agora tem que estudar rapidão A equipe AAA tem que estudar rápido isso aí E colocar em prática Entendeu? A equipe AAA tem que estudar rápido isso aí Repara comigo, amigos Olha só, guerreiros A questão é a seguinte A movimentação aqui Tá fraca Porque a equipe AAA Já percebeu que a equipe CHN Tá com uma Diferença muito gritante Entendeu? Então a equipe AAA Já entenderam ali que não tem como Tá difícil, é muito difícil Você virar o jogo numa situação dessa A equipe CHN Da partida anterior pra essa partida Se vocês puderem comparar Tá muito mais forte Tá muito mais forte Houve sim Um investimento Muito bom Da parte da equipe CHN Vamos dar uma olhada Na movimentação aqui na plataforma inicial Boa parte dos castelos de escudo Utilizando da estratégia A estratégia do suporte Mandando ali algum reforço Caso aconteça alguma Alguma situação de risco Pra algum castelo que esteja sem escudo Então eles estão ali Estão online Pode ter certeza Olha só Vamos ver o rally aqui da equipe AAA 23 segundos Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos lá Aqui tá Quem tá torcendo pra equipe AAA Deixa nos comentários aí Quem tá torcendo pra CHN Também deixa nos comentários Olha só Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer E aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver já Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Brabo, hein, maluco? Olha só, 4.7K contra 2.9K de pontos Aí, qual é a chance, mano? Rally em castelo, olha aí Olha a coordenada Essa coordenada aqui é na plataforma, hein? 143.5 Plataforma Rally full Falta só 600K de tropa pra encher Mano, o que vai acontecer aqui? E aí, vai zerar ou não vai? Será que eles estão usando aquela formação bug? Vamos ver O pessoal fala formação bug, mas não é só um nome pra chamar a atenção, galera É uma formação bem elaborada, muito bem trabalhada, viu? Como não tem muita informação sobre, eu não vou falar muito Mas é uma formação que ainda está em prática É uma formação muito eficaz Eu acredito que eles vão usar essa formação aqui Vocês viram o poder do cara aí da CHM Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, vamos ver Caramba, mano O maluco desapareceu, velho Olha isso Será que foi pesada a pancada? O cara sumiu, velho O cara sumiu, mano Atacar castelo, derrota E eu acho que a equipe perdeu Perderam Mataram 6.9M Perderam 6.6M Aí, mas foi quase, hein? Olha aí Se colocasse mais um maluquinho ali, talvez Porque cabia mais 600k de tropa Eu acho que dava certo aí, hein? Talvez Vamos ver Eu acho que eles vão tentar de novo Nossa, o cara vazou, mano Vazou Esquece Ele falou Nossa, esquece Depois dessa paulada, mano Eu tô fora Ah, depois dessa A equipe Ah, vai pegar a galera só no rali, hein? Olha aí Vai ficar um ralizinho armando ali Contra castelo Agora vai pegar só na maldade Só na paulada Flow, flow Xablau Só nos ralisão, monstro 3.5 de pontos Da equipe AA 5.8 Na equipe CHN Tá ganhando Pesado, hein? E tem 5 jogadores a menos no campo Olha que interessante Na questão de quantidade Aqui é questão de qualidade Vamos lá, guerreiros Vamos dar uma olhada nos números Só pela pontuação Já dá pra ter uma base Mas aqui no Essas informações são interessantes também Tem muito pró Que gosta de olhar isso aqui E... Número de aniquilação Olha aí 3.75.3M Pra equipe CHN É... Muita aniquilação, hein? Ó, a equipe AAA Começou a fazer algumas ocupações aí boas, tá? Mas é só aquela Ocupaçãozinha ali Meio pelos panos Sem guarnição Sem guarnição Tá tudo sem guarnição Pode ter certeza Vamos só dar uma olhada Mas tá tudo sem guarnição Música 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 Tchau, tchau Tchau Olha, os Rally já não estão mais Tão cheios Não estão mais com aquela quantidade De gente A perda já não é tão grande Mas também Pessoal, já está em 5 minutos pra acabar A partida, 2 minutos pra acabar a partida Rally contra castelo, rally na torre de bênção Mais um castelo lá na plataforma Esse porquinho Tá em todos os Rally Olha aí Esse aí, se não me engano É o diretor financeiro Lá do Da equipe AAA Vou falar bem destacadinho Pra que as pessoas dos outros países Consigam entender O maluco é guerreiro, hein? Fazer um rally sozinho Lá na mina de cristal Ninguém mais quer ir Porque todo mundo sabe, né? Abrir o rally Já tá cheio rápido Mas aqui já dá pra perceber Que o pessoal não quer ir A galera já sabe que acabou Já, entendeu? Então Já jogaram a toalha Dá pra entender Que a equipe AAA Já jogou a toalha aqui Mas também não tem como O dobro de pontos A equipe CHN tem 6.026 pontos Contra 3.596 Não tem o que ser feito Já era Acabou Um minuto de partida É isso aí, galera Essa foi a batalha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da qualidade do vídeo Eu Tô buscando trazer sempre melhorias Porque A COC merece uma boa qualidade, né? É um jogo incrível Se você tem amigos Que não jogam Convide-os para jogar Clash of Kings Convide-os para a sua aliança Se inscreva Nas páginas Que estão no link Da descrição O canal do A página do Facebook Do Clash of Kings O canal de estratégias Também Ok? Entre em contato Com Com moderadores Se você tiver dificuldade E qualquer Dificuldade Que você tiver Pode deixar aí Nos comentários Que a gente Vai ajudando vocês Na medida do possível Tá? Olha aí O ataque Foi derrota Entendeu? Derrotado Foi sozinho E é isso aí Guerreiros e guerreiras Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o fim Até a próxima batalha Vejo vocês aqui no canal Fui Tchau 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 Tchau